Tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer a Nossa Senhora, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores Então meus amores, esse vídeo que eu vim fazer aqui vai ser, ele vai ser ligeirinho, tá? É só para me deixar bem claro, é sobre o vídeo de ontem Para vocês entenderem, vocês tem que ir no vídeo, que foi ontem para o ar Que é meu almoço com 5 reais, desafio almoço com 5 reais Nesse almoço o que eu faço? Eu pego um macarrão, salsicha e faço o molho, né? É isso Aí a Sarinha vai ler o comentário, então esse vídeo vai se responder no comentário Bom, então, uma pessoa comentou assim Já que você devia ter dito que não foi você que inventou essa coisa de colocar macarrão na salsicha Você vive fazendo receita de outros canais sem dar crédito Cuidado, uma hora você acha um estourado e dá strike no seu canal Um estourado e dá strike no seu canal Então, meus amores, jamais foi minha intenção fazer um vídeo No sentido de que eu, eu não falei em nenhum momento no vídeo que foi eu que inventei esse negócio de enfiar um macarrão na salsicha Não, meus amores, se no vídeo eu dei algum entender isso, eu quero pedir desculpa e perdão Mas eu acho que no vídeo inteiro vocês não vão ouvir eu dizendo Gente, foi eu, eu que inventei essa receita Não, eu não inventei Porque tem um famoso, eu não vou falar o nome Um famoso apresentador de TV Que ele sempre diz que nada se cria, tudo se copia Entendeu? Então, essa receita que eu fiz, eu peguei do Oceano Atlântico Que é o que? É sites, é YouTube, é blog Gente, então só o que tem isso? Se você pesquisar lá, macarrão com salsicha Você vai ver muitas pessoas enfiando uma salsicha num palito Jamais eu ia dizer aqui, gente, que eu inventei isso Já teve receita que eu já trouxe Que eu ainda não vi no YouTube, mas eu não tive a cara de dizer Gente, essa receita é minha Jamais, 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 jamais vocês vão ver eu falando isso Então, essa receita não é minha Essa receita eu peguei Muitas pessoas me enviam receita Muitas pessoas me dão dicas, sugestão De fazer isso, aquilo Então, o que eu quis mostrar naquele vídeo? Gente, o que eu quis mostrar é com muita gente Eu faço receita dos outros, os outros fazem minha Então, do momento que é, Sarinha Que uma receita Como é que se diz, Sarinha? Está no ar, ela é Como é, Sarinha? Quando qualquer pessoa coloca uma receita no ar Ela é livre pra qualquer pessoa fazer Ela já passa a ser de domínio público Isso, ó Como tem receita minha Minha, minha, que eu digo assim Daqui do Nordeste, que eu ainda não vi no YouTube Tem pessoas famosas que já fez Nunca disseram Gente, eu peguei essa receita Da Jaque de fazer receita Não dizem Não dizem Famosíssimo Que eu não vou dizer nomes Mas a pessoa já veio no meu canal Já comentou E pegou a receita e fez E eu fico feliz Quando uma pessoa faz minha receita Né? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei e fiz essa receita De toda humildade que eu sou Com a Sarinha A gente comprou aquele macarrão Uma salsicha Gente, a gente foi pro curso sábado O sábado a gente passou No supermercado Comprou Eu disse que a Sarinha A gente vai fazendo na segunda A gente fez Mas eu não pensei que ia gerar isso tudo Então a minha intenção Jamais foi de dizer Que eu tô inventando Gente, eu não tô inventando nada Já tem no YouTube Na internet Nos blogs Nos sites Só você pesquisar Esse negócio de enfiar uma salsicha Num palito Já tem Então não foi eu Então Eu quero pedir desculpa Perdão Se essa pessoa achou Que eu quis Botar mérito a mim Porque eu não sou nada Deus quer tudo Gente, a gente não é nada Nessa terra a gente não é nada Nosso Deus é que é tudo Jamais eu vou ter Uma subêba de dizer Que eu tô inventando alguma receita Jamais Eu que tenho receita de infância Que eu já trouxe pro YouTube Que eu ainda nem achei no YouTube Como Eu vou dizer bem que uma Como minha receita do minha Que eu coloquei no YouTube Uma receita de família Que eu cacei no YouTube E não achei Eu não sei se tem em outras partes Mas no YouTube tem uma receita lá Da minha família que eu fiz Eu nem vou dizer qual Porque senão as pessoas vão dizer que E eu deixei lá E eu nunca disse Gente, essa receita ninguém tem Foi só da minha família Não Eu não tenho essa prepotência Essa arrogância não Eu sou uma pessoa simples Eu costumo dizer E sempre me referir Que eu sou um grãozinho de areia No meio desse YouTube gigante Tem pessoas aí Maravilhosas Culinarista Culinarista Tanto homem como mulher Que eu sigo Que eu acho muito lindo Que eles tenham assim A capacidade Pessoas grandes Que eu fico Nossa Nossa Eu fico na minha Eu fico me sentindo Menor ainda Quando eu vejo essas pessoas De peso Perto de mim Porque Gente É muita concorrência Então Do mesmo jeito Que eu peguei Essa receita Do um Do um Do um Bora dizer Do YouTube Gente Ela fez de um jeito Eu fiz de outro Então Toda Ó Tem gente Tem uma pessoa aí Que fez já Muitas receitas Minhas Eu não vou falar nomes Aqui porque Gente Eu não gosto de confusão Meu canal Como eu costumo dizer Eu quero é paz É amor É união Eu não gosto de confusão Eu não gosto de conflito Meu canal Não é canal de polêmica Então gente Eu só quero Fazer meus Receitas É sossegado O YouTube É uma ferramenta Que eu Que eu tô trabalhando Nele Que eu quero É levar O tipo Que a economia Dona de casa Então só isso gente Todo dia Quando eu faço Um vídeo É levar Como eu já fiz Aquela bolacha De dois ingredientes Eu peguei Do YouTube Peguei Mas tem outras pessoas Que também já fez Eu já peguei Tem gente Muitos elogios Já Que você me ajudou Eu fazia um lanche Pro meu filho Barato Que as vezes Eu não tinha Com o que fazer Só dava cuscuz E agora Com essa receitinha Que você ensinou De dois ingredientes Eu tô fazendo aqui Essas coisinhas Pro meu filho Comer Eu tô vendendo Eu tô ganhando Dinheirinho Gente é tão gratificante Eu já fui parada As pessoas me dizendo isso Eu já recebi e-mail Então é muito gratificante As pessoas dizendo Que tá sabendo economizar Com as receitas Mas por que que eu economizo Porque eu tenho um pouco Gente eu sempre disse Eu tenho um pouco Eu ganho um pouco Do youtube Mas o pouco Que eu ganho Eu sou satisfeita Porque o pouco com Deus Deus transforma no muito Então gente Resumindo tudo Eu recebi esse comentário Eu não vou falar O nome da pessoa Sobre esse vídeo Então eu Eu podia responder A pessoa lá No comentário Podia Mas eu vou Vim fazer esse vídeo Pra que fique bem claro Gente Minha intenção Essa receita Você pegou no meu vídeo Jamais Eu fico feliz Quando a pessoa Faz a receita Não é isso Eu já fiz receita De várias pessoas No meu canal Já Mas muitas pessoas Também já fez o meu Então é isso Um ajudando uns aos outros Um pegando uns aos outros Tudo se copia Gente Tipo assim Os Eu não vou falar O nome de De programas Mas os programas Que tem muita audiência Aqui na Aqui no Brasil É pegado de fora Então as emissoras Elas vão copiando As outras E dá Estudo Dá Dá essa audiência toda Então gente Eu só quero Deixar bem claro Eu não gosto de confusão Eu não gosto de denegrir A imagem de ninguém Eu não sei se vocês Já perceberam Que eu não gosto de estar falando É assim Abrir vídeo Assim pra falar De Youtube dessa Daquela não Eu gosto de ser neutra Eu gosto de estar Focada no meu canal Gente Porque eu só quero Trabalhar Em paz Sossegada Como eu levo Meu canal A sério Meu canal Eu costumo dizer Que é um sonho Que Deus me deu Entendeu É um presente de Deus Em minha vida Então eu só quero Agradecer Muito obrigado Por as pessoas Que gostam do canal Pessoas que estão comigo Gente Gente eu tenho inscrita Do primeiro vídeo Até hoje Agora mesmo Há pouco eu estava Conversando com a inscrita Minha Um beijo pra você Minha linda Que ela está comigo Desde o primeiro vídeo Até hoje Eu já tenho Mais de um ano De canal Tem um ano e pouco Então meu canal É pequeninho Tem canal que estoura rápido Tem Mas tem pessoas Que às vezes Vem falando assim Que meu canal É isso É isso Gente Gente mas eu me esforço Eu me esforço Todo dia Pra levar o que Um conteúdo Pra vocês De economia Um conteúdo Que tem o que É Como é que eu posso dizer Algum conteúdo Assim Pra que vocês venham Porque eu sou Uma dona de casa Eu sou Uma dona de casa Então eu tento O que Enquanto o marido Tá trabalhando fora Eu tento economizar Na energia É na água Então eu economizo Em tudo Então eu quero Sempre mostrar Isso pra vocês Uma economia Que foi o vídeo Que eu fiz Meus amores Ontem Foi uma economia Né Que é possível Então Resumindo tudo Que eu quis trazer Que é possível Você fazer sim Um almoço Com cinco reais E depois Eu vou fazer outros Toda semana Se Deus me der a ideia Eu vou trazer Outros almoços Com cinco reais Porque eu gostei Foi pouca coisa Foi um almoço Muito rápido Além de ser pouca Ingrediente Desculpa Além de ser pouco ingrediente Foi um almoço Muito rápido Entendeu Ou ainda sobrou Pra vocês verem Daquele macarrão Com salsicha de ontem Ainda sobrou Já já Eu vou reaquentar E vou aproveitar Porque aqui na minha casa Nada vai pro lixo A gente tenta O que sobra A gente come No outro dia A gente congela A gente come daqui Uma semana Bota no congelador Mas nada A gente joga fora Porque é desperdício De dinheiro Então a gente Uma coisa que a gente Valoriza muito É o que entra Aqui em casa Então meus amores Eu quero deixar bem claro Eu acho que esse vídeo Já tá ficando Até um pouquinho longo Né Sarinha Sim Então o que eu quero Deixar bem claro Jamais foi minha intenção Dizer que Eu tô Inventando Enfiar uma Salsicha Minha Num Num macarrão Não Isso já tem Já tem Já tem E eu só Quis Compartilhar com vocês Uma coisa Que outra pessoa Já compartilhou Comigo E eu trouxe Pra vocês Pra compartilhar Com todos vocês Então eu espero Que esse mal entendido Tenha sido Ficado claro Esclarecido Esclarecido Meus amores Eu vim Eu vim aqui Eu tô ainda um pouco Dodói Como vocês percebem Eu quero até pedir perdão Desculpa pela minha voz Tá assim Mas eu tô me recuperando Dua gripe Que eu peguei Através Do pó do cimento Que tava ali À frente da minha Da minha casa Para uma glória do senhor Tava sendo É Colocada O reboco E aí Como eu Eu tive que limpar Tirar Aquela Aquela poeira toda Que ainda tá É porque vai saindo aos poucos Mas Eu peguei Divido É Isso Eu peguei essa gripe Mas Resumindo tudo O foco desse vídeo É o que Meus amores O foco desse vídeo É Esclarecer Pra essa pessoa Que fez esse comentário Que eu acho Que ela se enganou Né Eu não falei Que eu Sou a primeira pessoa A enfiar um Um Macarrão na salsicha Não Eu só vim compartilhar O que compartilharam comigo Tá bom Porque no Youtube É isso Né Se você colocar lá Bolo de fubá Gente Um monte de gente Faz bolo de fubá Se você colocar lá É Deixa eu ver o que mais Torta de salsicha Isso Bota bolo de chocolate Gente O tanto de bolo de chocolate Bota lá Negra maluca Então Cada pessoa Farra negra maluca De um jeito Fica de um jeito Não é Se você colocar lá Tantas receitas Como fazer arroz Gente Um monte de gente Faz arroz Então O que foi que eu fiz Eu compartilhei O que eu vi Tá bom Meus amores Então eu espero Que essas pessoas Eu não sei se foi só Essa pessoa que ficou Na dúvida Ou se foi outra Eu quero pedir perdão Desculpa Se por algum momento No vídeo Eu deixei Eu deixei Como é Eu deixei Essa palavra Que eu tô inventando Não Já tinha Tá Já tem Já tem E já tem Então é isso Eu espero que vocês tenham entendido Se vocês não entenderam Vocês comentam aí nos comentários A parte que vocês não entenderam Resumindo Eu vim só esclarecer Esse mal entendido